Cadê o barril? Cadê o barril? Vamo Vinicius! Vamo Vinicius! Vamo Vinicius! Vamo Vinicius! Vamo Vinicius! Boa, bom dia! Como é que estamos? Vamos achar um cantinho para nós! Aí galera, chegamos lá ao Melo, pegamos um pedacinho de estrada e deixamos Matinho, já chegaram, estilo trilha Bora montar uma barraquinha aqui agora Vamos com a seta da manhã e macha, né Tiago? Bora Tirei uma camiseta, já fiz a minha inscrição, uma pitinha no braço E a sorte, né, dessa vez foi ganhado Dos brindes aqui Obrigado, obrigada Sorteio da live, hein, parte antecipada Tem que chegar, né Obrigado, obrigado Aí não vai dar pra andar com a piscina novo Vai inaugurar hoje já Vamos lá assistir agora, vamos acelerar Dá uma olhada aqui, onde é que tá a vitória e o Gabriel Bom dia, galerinha O Gabriel, ontem parece que quase deu o PT na piscina, né Tá fundido ainda Tem a motão da vitória A do Gábia Viagorizada aqui, ó Já comprando a camiseta da Tereza Sul Os brindes não podem parar, né, viazado? Certeza, certeza Bora Vai lá, mano Aí, Alvire Viazado, hein, preparada já E os abres já largaram ou não? Ainda não Tão confiante, tão confiante Olha só Falta 15 minutos pra largar E os abres ainda não saíram Aproveita e vê e beia ele agora Depois só no almoço, né Olha aqui, ó Olha, pesada já estão com os apetrechos aqui Deu uma olhada Arrumando uma cinta já pra puxar, né Tomara que não seja pra mim Olha aqui o cafezão, galera Bora Aqui é o Brasil Olha o Thiagão Obrigado, Romulo Olha, é isso Isso aí Trilhas do Sul Isso aí, ó Aqui, ó, galerinha Camiseta do Trilhas do Sul, né Olha só Esse é o Rui da Tereza, né E aqui, ó Olha o Thiago Moro, ó Nossa mãe, hein É, nóis E as meninas já estão ali, ó Virada no mais cigana No brinco Aí, ó Bora acelerar Bora Olha aqui, ó Esse aqui é o piloto mais experiente do time hoje, né Olha só Ainda fazendo trilha Quantos anos tá, velho? Já vi 70 mil 71 inativa fazendo trilha Olha só Deus abençoe nós ter essa força útil pra chegar aí acelerando Mas Ciera Quanto quilômetros de trilha que vocês vão fazer hoje? Deu uma olhada, 85 litros de gasolina Meioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Não, é isso aí ó, ligadão, show de bola, abre aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa deu trabalho passar? Bom dia, Soli. Essa é a sua perícia. Ah, pensa nele, não, não. Aí manda bem, né? Olha, show de bola, brigadão, quer ver? O que que tem aqui atrás também? Olha aí, os guri, show de bola, mano. Trilhas do Sul, Luiz Adol, quem quiser seguir o homem aí ó, topzera demais. Bora, vou acelerar agora. Agora eu quero ver se a sua companhia não é na trilha, né? Ah, não com a companhia, nem que o quê? Pare, 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 eu não vou te preparando ali, calma, calma, calma. Bora pra mais um trilha então, galera. Vamos acelerar? Olha, dorminha dormindo. Tá chorando, meu princesa, quer andar de moto. Ah, então venha junto, é a Tia Lê te busca lá. Venha, meu campeão, venha. Deve ser trás dele, Lê. Traz. Como é que vai ser a largada? Pra cima? Opa. Aqui ele tá a galerinha do estomato, ó. Pronto, Biazala. Pronto. Marcha o foguete. Esse é o futuro, ó. Esse é o futuro pilotinho, ó. E aqui tá o meu parceiro Buffon, galera, ó. Diz que começou a andar de moto assistindo os vídeos no canal do YouTube, aí, ó. Hoje, vamos ter o prazer de acelerar junto. Vamos andar. Me espere, né? Vai me esperando. E aí, Gabriel? Vamos pra trilha, então? Bora! Olha aqui, mamãe. Aqui, ó. Vamos pra trilha? Bora! Essa é o Roia! A gente carregou a moto ainda, ó. Bem começou a trilha, já começou a achar os Roia aí, ó. Olha só. Vá viens, vágão. Ó, vágão, falá! Vá. 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 Vou batizar mesmo E aí o Guagnaro na ativa Supermix Xhélix do Marlona Olha aí, olha o painel Ah, bicho, velho, você é o campeão Aluminando, porque eu vou importar Bora, vamos passear, ver a galera aí Vamos passear Vamos passear, ver os roios aí, olha Olha isso aí, olha, tá vendo que isso aí é tudo roia, Gabriel, olha Se ele aprender comigo vai ser piloto Porque se ele aprender, foi Olha, esse aqui daqui do sol, tudo roia também, olha Tudo roia Olha, esse é doido É, esse é doido Oh, meu, meu Oh, meu, meu Oh, meu Vamos acelerar agora? Vamos acelerar? Vamos, bora acelerar Bora pro fogo, vamos! Tchau, Gabi! Vamos, bora acelerar aí, ó! Tira a parte daquele ar da suspensão aqui Aqui também Ó, o Armagedon aí agora em fevereiro, 8 de fevereiro vai ser o primeiro encontro veneiro do Armagedon Campos Alves aí Vamos participar, bora! Isso aí! Bora! Tá ficando máquina via dois tempos aqui, ó! É isso aí! Bora! Ah, vou combinar! Falou! Valeu, também! Vamos esperar a turma aí! Aí, ó! Aí, o Thiago Moro, por fogo! Bora! 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 Basta cá umas pedrinhas boas que não arranca! Começar bem para aquecer já Bora Mais um trilhão aí, os ponta firme Lá o belo Nossa A princesa É tanqueada hoje Começou massa a trilha pesada, começou legal Paulina, Leogupon, Chambora Vamos sim, bora Que Deus nos proteja, nos acompanhe mais nesse evento E a todos os pilotos Vê que tem uma ótima trilha Nossa, gente já tem um barrinho aqui de azar Já tem um barrinho Vou meter, vou meter Vamos dar Tá assim, ó O baro fedido Uma raizinha aí Tá lisa a grana vai com esse barrinho E aí E aí O que é isso? É bem limpa a trilha galera, bem sinalizada até aqui Vamos Vitor! Bora meu piloto! Vai Chapeauzada! É um time nacional? Vai Bupo! Tomara que mantenha a trilha assim porque... Nossa trilha boa rapaz! Olha a limpeza, tem capricho! Parabéns hein Pesada, parabéns! Fica capricho na limpeza! Até aqui né, não é bom? Sabe? Mas a amizade é uma coisa, temos que falar a verdade dos eventos aí Pro pessoal cada vez tá se organizando mais e melhorando Até aqui, show! Tá bom por aí na frente Isso ó, a Kinga Cairro 250 aí galera Vai tá moto viu? Vai tá moto! Tô com a minha guardada lá na garagem Tô com a minha guardada lá na garagem Tô tentando a princesa aqui né Tô muito bem contente Eu que gosto dois tempos lá Que moto massa! E na trilha galera Se tem curiosidade dessa moto Essa aqui é um test drive lá do BMW Patrocínio do Marcel Se tem curiosidade, quer andar uma volta na trilha Andar um pouquinho, testar É só chamar Marcel essa aqui é nossa Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chegaram o fogo! Isso! Uhul! 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 Bom, quero uma dica de óculos aí Eu sei se eu tô na trilha Se viu que já tá embaçando, cara É uma dica de óculos É óculos legal Marqueu aí galera Deixa no comentário aí pra mim Vou ter que trocar óculos Queria agradecer aí ó, todo o pessoal do grupo, da equipe, do time, quando eu falo todo o pessoal, inclui as famílias, as mulheres que se dedicam aí, as esposas dos pilotos, né? Pra fazer, ajudar no dia do evento e tudo mais Queria deixar aqui o meu abraço, meu carinho e minha gratidão do Salinho 8.8 e da minha família Por me convidarem pra participar desse evento hoje Por me convidarem pra participar desse evento hoje Tá, ó que tem mais galera Acompanha E aí E aí E aí Tá cortando o giro aí, ó Se você que me conheceu através dos... Opa! Boa, 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 queridão! E esse aí é um fera também no ponta-feira Pô, antes que começou a ver os vídeos no Youtube, Instagram, Celinho, Celinho, quem que é Celinho? Foi ver, começou a ver os vídeos de moto Pode comprar uma moto Tá aí, ó Hoje é trilheiro E aí Espalha tem uns seis meses, um ano no máximo E hoje estamos andando juntos Fico muito feliz de ter incentivado ele Isso é um esporte muito massa, gente É um esporte de família E aí E aí E aí E aí E aí E o bufão anda de pézinho, olha galera, isso aí é uma coisa boa, estamos começando a andar de pé, consegue pegar mais o jeito da moto, bonita ver você ter tantos impactos, né, a marcação segue boa, galera, segue boa. E o bufão anda de pézinho, olha galera, segue boa, galera, segue boa.